Se você está tentando tirar conta Google do seu A03 Core e ele dá esse erro quando você pressiona o driver E nenhum dos aplicativos também abre para você fazer o procedimento de conta Google, nesse vídeo eu tenho a solução Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil dos programas SunPro, LockTool e outras licenças digitais E o A03 Core, a partir do patch de 1º de abril de 2023, ele foi para o binário 2 e está dando um trabalhozinho aí Para tirar a conta Google, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar um passo a passo de como você fazer esse procedimento aí Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer conteúdo atualizado e que te ajude em alguma dúvida relacionada à assistência de smartphone Por isso, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, porque assim eu sei que o conteúdo te ajudou Agora vamos junto, vem comigo tirar conta Google de A03 Core e esse método serve para Android 11 e 12 no binário 2 E vamos lá então, nós vamos fazer A03 Core binário 2 Para resolver esse procedimento, ou seja, o que você precisa para fazer esse procedimento aí Você precisa ter um programa para fazer a ROM, nós vamos fazer um pequeno downgrade aí no seu dispositivo Você vai precisar de SamFW ou Odin, qualquer um dos dois Vou deixar o link na descrição para você de todos os programas e o firmware também Você vai precisar de um RAR instalado para descompactar a sua ROM ou o seu firmware Vamos lá, e a primeira observação que você tem que ter aqui nesse momento O Samsung A03 Core, ele tem várias vertentes, ele tem uma variação de tipos de modelo Você tem o A032M, você tem o A035F, então toma muito cuidado aí Primeira observação aqui, tenha certeza do que você está fazendo Porque você não pode jogar o A-ROM diferente da que é o seu dispositivo Caso você não saiba identificar o seu dispositivo, primeiro Você deve usar um programa como SamFW e identificar o modelo do seu dispositivo O meu é um A032M, esse é o modelo do meu dispositivo E aí, a ROM que eu vou disponibilizar aqui é A032M, não serve para nenhuma outra variante Funciona no Android 12 e no Android 11 para binário 2 Eu vou começar esse procedimento já então Eu vou fazer com o SamFW, uma vez que você clicou em Samsung, Info, Samsung, MTP Info Vem as informações do seu dispositivo Samsung O aparelho deve estar ligado, conectado no cabo USB, conectado aí no seu dispositivo Observe que ele reconheceu aqui Então, Samsung, MTP Info Acesso negado, vou fechar, conectar novamente Info, Samsung, MTP Info Olha aí, se der algum errinho para ler, você desconeca o cabo, conecta novamente O aparelho ligado, ele leu Então, observe aqui, como eu te disse, é aqui que você já tem a vertente, a variação do seu firmware Só baixe a mesma letra, o mesmo número do modelo do seu dispositivo Se você colocar um modelo diferente, você corre o risco de brincar o seu dispositivo aí Então, tenha muita certeza do que está fazendo Feito isso, você já leu o dispositivo, olha aqui FRP, Start, Locked, Android 11, como eu te disse, Android 11 e 12 Você vem aqui na opção Reboot e vai marcar Samsung Download Mode Ou seja, nós vamos chavear esse Samsung agora para o modo Download Observe aí também que o aparelho deve reiniciar no modo Download Espera um pouquinho, às vezes dá uma falha Ele deu fail aí, mas eu toquei na tela do aparelho, observe lá Ele deu certo Então, eu desconecto o cabo, conecto novamente E aí, verifique que o dispositivo está no modo Download, modo de atualização Agora que o dispositivo leu, o dispositivo está no modo Download Você vem aqui em Odin Flash, uma vertente, uma variação aqui Uma guia do próprio Odin também Você vai selecionar os arquivos, a ROM que você baixou Eu vou deixar disponibilizado A032M aí na descrição do vídeo Se for A03 Core, deixa embaixo o modelo seu Que eu vou colocar para você também Dos modelos A03 Core Você vai descompactar esse arquivo Botão direito, WinRar, extrair Aqui, por exemplo, ele vai pedir uma senha E a senha é www.viverdeassistencia.com.br Então, descompacta esse arquivo O meu já está descompactado aí Já baixei para você Todos os links e o site vai estar aí para você baixar todos esses arquivos SanFW2, Odin, WinRar e o firmware Todos vão estar no nosso site para você baixar Então, fica tranquilo Que fica fácil de baixar aí diretamente do nosso site Deixa eu te mostrar aqui, só para você ver Então, dentro da guia Downloads, você tem a ROM para baixar E os programas Aqui, você consegue baixar os programas separado por fabricante Então, Odin vai estar dentro da guia Samsung E os úteis aqui, você tem até o WinRar No nosso site, o link vai estar na descrição para você Voltando aqui, o aparelho aí no modo Download Vamos selecionar o primeiro arquivo BL Observe onde está a pasta A minha pasta está na área de trabalho Se a sua estiver também Você vai buscar lá nesse endereço Então, BL Eu vou clicar em Open Área de trabalho Eu vou buscar a minha pasta SM Full Flash ZTO BL AP AP CP CP CSC Eu vou pegar o arquivo CSC Tem dois arquivos CSC Você pode pegar o primeiro O ROM é para manter os dados Então, costuma dar muito erro nesse ROM Eu gosto desse outro aqui Uma vez que os arquivos foram selecionados O aparelho está no modo Download Simplesmente você clica em Flash E aí a Flash começou Observe também que no aparelho A barra de progresso também vai acompanhando o procedimento Agora, vamos aguardar terminar essa Flash Não desconecte o aparelho do cabo Porque ele pode brincar Então, por isso é muito importante Que você faça aí com segurança Deixe em um lugar fixo Para que não retire o cabo E nem fique mexendo na mesa Estamos aí no finalzinho Vamos acompanhar Flash Successful Tempo total 3 minutos e 55 segundos Olha aí O nosso aparelho também reiniciando Essa é a primeira etapa O que nós fizemos? Nós fizemos uma mudança aqui No patch de segurança do nosso aparelho Para que ele aceite agora As configurações que nós vamos fazer Ainda tem mais procedimentos Para a gente fazer aí Nós terminamos a primeira etapa agora Nós vamos para a segunda etapa Vamos aguardar o aparelho Terminar as configurações iniciais aí De inicialização Iniciando o Android Pode aguardar Na pior das hipóteses Se ele não inicializar Você faz um hard reset aí Mas testei aqui Sucesso foi Olha aí o aparelho na tela de bem-vindos E agora é a partir daqui Que nós vamos continuar para a segunda etapa Então, começamos aqui O procedimento de desbloqueio Do nosso A03 Core Na tela de bem-vindos Você deve fazer as configurações iniciais Para na verdade ter acesso à internet Se você já tem chip 3G ou 4G Enfim, rede de dados da sua operadora Não precisa Eu vou conectar no Wi-Fi Foi feita a tentativa não autorizada Ok Conectar no Wi-Fi novamente Primeiro passo Ok, uma vez conectado no seu Wi-Fi Agora você pode voltar Voltar Aqui para a tela de bem-vindos novamente Você vai fazer com que ele inicialize Com a leitura do QR Code Principalmente na rede Wi-Fi Então, se eu clicar duas vezes aqui Mais três toques para iniciar a configuração Então, você tem que clicar várias vezes Para ele inicializar com a leitura do QR Code Então, quatro ou cinco vezes ou mais Inicionei rapidamente Para ele começar Ok, confirma o padrão Na verdade aqui O meu aparelho está bloqueado na conta Google Então, eu vou voltar Aqui em conectar a rede Wi-Fi Você vai clicar no mais Ver todas as redes Wi-Fi Vai descer Até embaixo E na opção adicionar nova rede Você vai clicar Aqui agora Do seu lado direito Você vai tocar aí Em leitura do QR Code Ok Agora você toca na imagem Do seu lado direito Tudo bem? Ele abriu Lá em cima Nas três barrinhas Do seu lado esquerdo Você vai tocar E vai tocar em driver E vai manter pressionado Então, vai tocar e segurar Ok? Aqui em driver Você vai em permissões Permissões Nota lá em cima Ao lado de permissões do app A lupa Toca na lupa E aí você vai digitar CHR Que é a viação de Chrome Talvez ele não apareça Nenhuma pesquisa O que você faz? Você volta aqui um pouquinho Espera um pouquinho Apaga Volta Vai na lupa novamente E digita CHR De Chrome Tá vendo? Que agora apareceu Às vezes ele não aparece na primeira Você vai Sai e volta App Info Chrome Toca nele Toca em abrir Aqui embaixo Ok? Bem-vindo ao Chrome Aceitar e continuar Ativar sincronização Não Não tem necessidade No seu navegador Você vai digitar O acesso ao nosso site Para baixar o app Que você precisa Você vai digitar Viver de assistência Viver de assistência E aí ele já vai te dar A primeira opção Do nosso site Viver de assistência Toca nele Aguarda abrir Aqui no nosso site Do lado da lupa Nas três barrinhas Você vai tocar E vai em conta Google Em conta Google Desce Pode descer Pode descer Até achar Active Manage Toca em Active Manage Aqui ele vai pedir Com certeza Acesso ao Galaxy Store Você aceita E continua Aí no seu E aqui Eu vou pedir Para instalar E nesse momento Ele pede A sua Samsung Aconte Então Logra com a sua Samsung Aconte Aqui quando você Colocar a sua Samsung Aconte Muito cuidado Não toque em continuar Com o Toque do lado V.com Gb.com Na setinha azul Agora a sua senha Colocou o seu usuário A sua senha Toca na setinha azul E logra Pode ser que no seu aparelho Peça a autenticação Em dois fatores Aceite aí É normal Concordo Agora sim Assim que logou Ele já começou Ele já começou a instalar Baixar e instalar Fechei Para ficar mais fácil Para você ver Ele está instalando Active Manage Vamos aguardar Ok Não vamos abrir Active Manage agora Você vai voltar Cliquei uma vez Para voltar Aqui nós vamos voltar Novamente Também Nós vamos voltar Até na lupa Onde nós acessamos O Chrome Voltar Aí voltando devagarinho Para não passar Voltar Muito bem Aqui Estava no Chrome Vou voltar ainda mais uma vez Ainda não é aqui Aqui onde eu digitei Chrome Você lembra daqui Onde tinha a lupinha Do Drive É aqui mesmo É aqui que nós precisamos Aqui você vai digitar Config Fica atento Vou tirar o teclado aqui Para você ver Vou descer um pouquinho Porque nós precisamos Achar app info config Esse que tem aí o desenho Da engrenagem Vamos clicar nele Vamos abrir Também Nós vamos em aplicativos E notificações Vamos em todos os aplicativos Aqui Você vai digitar Play Para achar o Google Play Service Então você pode digitar Play Você precisa achar Você pode descer Ou pode digitar Google Play Service Vamos tocar Muito bem Nós vamos forçar a parada Ok Desativar Desativar aplicativo Ok E vamos achar a opção De armazenamento Aqui ó Deslizei um pouquinho Para baixo E armazenamento Armazenamento Limpar cache Vamos voltar novamente Aqui Eu voltei duas vezes Aqui mesmo Em aplicativos Aqui mesmo Você pode achar aqui Ou voltar lá na lupa Lá atrás e achar Mas nós precisamos agora Do Active Manager Que nós instalamos Olha ele aí Então eu já vou clicar Em Active Manager Em Active Manager Eu vou abrir Toquei em abrir E aqui Com Active Manager aberto Na lupa Lá em cima Eu vou digitar Setup E aí em Setup Configuração do Android Não Exported Active Cancelar Aqui Você vai tocar No penúltimo No penúltimo item De Preferred Setup Wizard Active Você vai tocar nele De Preferred Preparando para configurar Vamos aguardar Preparando para configurar Ok Para iniciar Desbloqueia Uma sessão Com Google É isso mesmo Ele bugou Nosso dispositivo Bugou Aqui ó Ele já Bugou Fica nesse loop Aqui Aqui você tem duas opções Aqui agora Você volta lá Em conficções E restaura Para os padrões de fábrica Dentro da Que fica nesse As vezes é muito chato De fazer ele voltar Então o que é mais simples De você fazer Você vai desligar O seu dispositivo E fazer o hard reset Me acompanha Que eu vou fazer Junto com você Então eu vou desligar Eu acho mais rápido E mais fácil Pressionar aí ó Ele tá no loop Eu vou desligar O meu dispositivo Como o aparelho agora É desligado Então nós vamos fazer Um hard reset Para isso você vai pressionar Botão ligue e desliga Ou power Volume para cima Os dois simultâneos Então volume para cima Botão ligue e desliga Simultâneo O aparelho vai começar a ligar Apareceu o Samsung Você solta Ligue e desliga Mantém pressionado Volume para cima E mantenha aí Até o aparelho entrar No modo recover Entrou aqui no modo recover Você vai descer Com volume para baixo Até Quick data effect reset Confirma com o botão Ligue e desliga Desce novamente Volume para baixo Confirma com o botão Link e desliga Factory data reset Agora vamos descer Até o webcache partition Confirma com o botão Link e desliga Confirma Descendo aqui Com o volume para baixo E essa confirma E agora é só Reboot system now Na opção que tá Aguarde a inicialização Do seu dispositivo aí Faça as configurações iniciais Aí agora Pode ser que ele mostre Pode ser que ele mostre Para você aqui Nessa etapa Que não tirou a conta Google Já vi alguns casos assim E aí você pode prosseguir Ele vai dar uma mensagem Como se tivesse A conta Google Aquela mensagem inicial Mas você continua Coloca a sua rede E continua as configurações iniciais No meu caso aqui Como não apareceu Já vou pular O seu vai aparecer Lá na opção de conta Google Vai aparecer a opção Pular conta Google Olha aí O seu aparelho agora Com as configurações restauradas Mas fica comigo Pera aí Que eu tenho que te mostrar Ainda não acabou o vídeo Ainda não Falei que eu quero te mostrar Aqui informações Aqui sobre o dispositivo Mas eu quero te mostrar Eu quero dizer pra você Que toda semana Eu trago um novo conteúdo Aqui pra você Não só um Mais vários conteúdos Aqui nesse canal Conteúdos atualizados Relacionar a assistência De smartphone Por isso Se inscreva E deixa o like Porque quando você deixa o like Eu produzo mais conteúdo Com aquilo que você gostou Olha só Eu quero te mostrar Aqui dentro de sistema E sobre a questão Do telefone Informações Olha só o que aconteceu Você se lembra Ele está com a versão De banda base Aqui você confirma Comigo que o binário Dele continua sendo O mesmo Eu tenho aqui Versão de banda base O número de compilação Enfim O AP Que nós jogamos Anteriormente também Mas a segurança dele Foi pra 1º de outubro De 2022 Então foi isso Que aconteceu Nós trabalhamos Na versão de segurança E pra você Ficar antenado Também eu tenho Um outro vídeo Sobre A03 Que eu vou deixar Aqui pra você Caso você queira ver A partir do momento Que você faz A atualização Do software Ou seja Um upgrade Do nível Do pet De segurança Então clica aqui Eu te encontro Lá E aquele abraço